Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Passando aqui pra estar compartilhando o que rolou comigo na viagem, né? Sobre a bagagem despachar que não chegou no destino final. Eles vieram me entregar no outro dia. Vou estar explicando melhor aqui pra vocês como que foi o processo. Vou mostrar algumas fotos aqui também, vídeos. E sobre a minha passagem também. Como eu tive conexão de São Paulo para Lisboa e de Lisboa para Porto. Aconteceu do meu voo internacional atrasar. Então eu cheguei em Lisboa e o meu voo de Lisboa para Porto já tinha decolado. Então eu perdi esse voo. Então eu tive que ir na empresa responsável do meu voo, né? Que era a Grand Forrest. Eu tive que procurar eles, que era responsável pela Azul também. Onde eu tive comprando aí no Brasil. E aí tive que informar que a minha bagagem não chegou em Lisboa. Que eu seria retirada lá. Tá ok? Vou explicar tudo com bastante informações aqui pra vocês. Com os detalhes como que foi. Que eu não consegui passar no outro vídeo anterior. Porque é muita informação, muita coisa pra estar mostrando pra vocês. Vou contar nos detalhes aqui. Como que foi. Tá ok? Então vamos lá. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Siga as nossas redes sociais para mais informações. Dia a dia. Acompanhar tudo de perto. Tá ok? Ao chegar em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Onde eu preguei o meu primeiro voo para São Paulo. Eu despachei a minha mala de 17kg. Que é essa mala que eu vou estar deixando a imagem aqui pra vocês. Ao despachar a minha mala, o funcionário da companhia Aérea Azul me disse que eu teria que retirar minha mala em Lisboa. No voo em Lisboa, quando eu chegasse, eu precisava retirar minha mala e despachar ela novamente para o voo de Lisboa a Porta. E quando eu cheguei em Lisboa, eu fiz escala de São Paulo para Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, a minha mala não estava lá. Eu esperei todas as malas saírem e a minha mala não saiu. E aí até então eu tive que ir no Achados e Perdidos para notificar. Quando eu cheguei lá, o rapaz me disse que a minha mala ia direto para Porto. E eu retiraria no destino final que era Porto. Então ok, fiquei tranquilo com isso. E aí eu já tive que procurar empresa para pedir uma outra passagem aérea. Porque eu já tinha perdido a minha passagem aérea, que era de Lisboa para Porto. E o meu destino final era Porto. Então eu fui na empresa Grand Forza e notifiquei, mostrei o meu boarding pass, né? Onde eu teria um voo marcado de meio-dia. De meio-dia estaria saindo de Lisboa e uma hora chegando em Porto. Eu notifiquei que eu teria perdido o voo e aí o cara conseguiu outra passagem aérea, que seria do voo das quatro da tarde, que seria de Lisboa para Porto. E aí eu recebi uma nova passagem. E ao eu chegar no check-in da TAP, que seria o meu novo voo que estaria voando para Porto. Ao chegar no check-in da TAP, eu teria que informar que eu precisaria da minha mala. E que chegasse em Porto, eu conseguiria pegar ela novamente lá na esteira. Tá ok? Então eu embarquei, voei e vim para Porto. Quando cheguei em Porto novamente, cheguei na esteira para pegar a minha mala, quem disse que a mala estava lá? Então novamente a minha mala não estava lá na esteira. Esperei todas as malas saírem e tudo mais. E a minha não estava lá no meio. Então eu tive que novamente procurar o achados e perdidos no aeroporto. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Tinha uma filé enorme. Então assim, não aconteceu só comigo. Aconteceu com várias outras pessoas. Por motivo do aeroporto de Lisboa ser muito grande. Então está acontecendo diversas vezes. Já vi pessoas reclamando aqui também que está acontecendo isso. Porque o aeroporto é muito grande, né? Vem muitas conexões em diversos países. Então acontece muitas vezes. Pode ficar tranquilo que se acontecer com você, vai ser resolvido. Tá ok? Você vai até o achados e perdidos, espera lá a sua vez. A mulher atende você, pergunta o modelo da sua mala, qual é a conexão, qual é o voo que você veio e ela te pergunta se a sua mala quer ser entregue em casa na sua residência ou você quer retirar ela no aeroporto. Você quer voltar lá no aeroporto e retirar a sua mala. Eu escolhi a opção de ser entregue na residência e ela disse que em um dia a mala teria sido entregue. E realmente a mala minha foi entregue aqui na residência. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês e o vídeo de eu recebendo a minha mala. Foi entregue no outro dia cedo. E a minha mala chegou com todos os itens, tudo tranquilamente. Então uma informação para vocês, se caso acontecer com vocês, podem ficar tranquilo que vai se resolver. A sua mala vai chegar para você. E eu estava muito tranquilo, porque se caso a minha mala não chegasse, eu tinha o seguro viagem. Eu poderia acionar ele, porque a minha mala foi extraviada, minha mala não chegou no destino final. E aí o seguro me cobre com valor de 800 euros. Então eu teria uma cobertura por mala extraviada com valor de 800 euros. Então eu estava muito tranquilo quanto a isso. Eu já tinha chegado no destino final, tinha conseguido o meu voo. Tá ok? Então foi tudo isso que aconteceu comigo e eu não consegui passar essas informações no outro vídeo. Estou passando aqui agora para vocês. E é isso aí. Fiquem ligados que vai vir bastante vídeo, bastante informação sobre documentação, sobre vistas, sobre muita coisa bonita aqui de Porto e também de Portugal. Tá ok? Deus abençoe e até mais.